E durante esta semana nós também estamos apresentando aqui no canal de notícias as canções vencedoras do primeiro festival de música do Passo. E hoje é dia de conferir como foi a apresentação da vencedora, a música Há de Viver. Mas antes a gente conversa um pouquinho com um dos compositores dessa música, Augusto Basqueira. Seja muito bem-vindo ao PFTV. Obrigado pelo convite. Há de Viver é uma música tua e também do compositor Ike Barbosa. Qual que foi a inspiração para essa música, Augusto? Essa música foi composta na casa do irmão do Ike, do Zé Ricardo. E essa música fala sobre o verso, sobre o poema, né? Que a obra permaneça, que após a canção ser encerrada, para onde é que vai essa proesia, para onde é que vai toda essa música, né? Que acabou de acontecer. Então é isso, para que os versos permaneçam, para que o poema permaneça, para que a arte permaneça. É essa a ideia, né? Foi criado em família lá, antes do almoço e foi feito muito rápido, assim, em cinco minutos. Então foi um momento de inspiração, uma energia que pairou no ar. Grande inspiração. E agora a gente quer saber mais, então, sobre o vencedor do primeiro Festival de Música do Passo. Quanto que você começou a tua trajetória na música? Eu venho de um berço musical. Meu pai e meu irmão, né? Sempre me incentivaram também. Meu pai foi músico, trabalhou muito tempo com a música. Meu irmão é gélio, ainda trabalha e estuda com a música. E então, desde muito cedo, em grupos regionais, né? De música, depois, através dos festivais de música nativista, que foi onde eu conheci todos esses músicos que compartilhei o palco. E depois, através da universidade, né? A parte acadêmica, agora o mestrado, enfim. Concluiu o curso de bacharelado em violão aqui pela UPF. Eu concluí o curso aqui na UPF em 2013 e a gente vai seguindo sempre para frente, né? Fazendo mais música, buscando se aperfeiçoar cada vez mais. Você, como músico, você acha que faltam espaços aqui em Passo Fundo, como esse festival? Precisa de mais eventos, mais reconhecimento da população também sobre o trabalho que é feito aqui na cidade? É, isso é muito importante. Tanto o festival, o primeiro Festival do Passo, que é uma iniciativa da Associação dos Músicos e Compositores e da Prefeitura. Tanto com música na praça, que já vem ocorrendo. E agora, também, o Festival de Violão aqui na UPF. Então, como havíamos falado antes, é uma coisa muito legal que dá movimento para a nossa cultura e para o povo saber que Passo Fundo é um grande expoente da música e da arte para o mundo, né? E que isso não morreu, isso ainda continua. E nem vai morrer, porque os artistas, eu tenho certeza, que não vão deixar. É a nossa função como artista, como músico, é para que as pessoas tenham a oportunidade de receber cultura e que nós consigamos chegar até elas, né? Levando música, levando paz, levando tudo, todas as sensações que a música pode proporcionar. Está certo. Muito obrigada e parabéns pelo prêmio. Obrigado, Ião. Muito obrigado.